Bora para mais uma tentativa, vamos ver se a gente consegue agora fazer a extração. Vamos lá. Pessoal, não falei ainda, a gente tá jogando com os gráficos no épico, tá? Ah, aqui ó. Extração de energia, vamos aqui para a direita e vamos lá para a extração de energia e vamos pegar esse ponto de extração aqui, ó. Beleza. Ali. Vamos lá. Acho que é ali, hein. Uns monstros ali já. O que é que ele está? Vamos fazer isso. E cuidar, agora eu tenho que ficar prestando atenção. Aí, beleza, já pegou. Tem que ficar prestando atenção se ele vai desfazer a amizade, né? Para não acabar morrendo como o da outra vez. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL You are approaching some bright caps. You can collect these mushrooms for progress in the bright caps contract Bright caps will be stored in a container on your suit. Be aware that the container releases spores that attract ticks and are visible to other prospectors The more you carry the stronger these effects become Mmmmm Come on, over here! Caraca, FPS tá bonito. Tá lisinho o jogo. O que é isso aqui? Pegar créditos. Opa, dinheirinho. Bom também. Cadê o cara? 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 Cadê o O que é isso? O que é isso? Atenção! Target marcado. Ficou. Por aqui! Tchau, tchau. 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 Tchau. E o cara fugiu, ó, filho da mãe. Ah, velho. O cara bugou ali, ó. O cara bugou lá. Onde que eu morri? O cara bugou, ó. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?